Oi gente, tudo bem com vocês? Teve gente que veio me perguntar se por um acaso eu sabia fazer o efeito fisheye na câmera do Blender, que é a famosa, né, o famoso olho de peixe, câmera olho de peixe, né, a lente olho de peixe. Bom, eu fossei horrores esse YouTube no Google, achei um tutorial gringo, porém usava o Blender Octane, que é, digamos que você tem que instalar umas coisinhas pra adicionar esse modo dentro do Blender, né, acho que funciona, eu não tenho certeza, mas deve funcionar no 280, 3.0, mas exige um tipo de placa de memória, pelo que eu entendi, que não foi compatível com a minha, então eu não consegui instalar. Então, fuçando, né, eu achei aqui, e não é uma coisa difícil. É, aqui em câmera, deixa eu mostrar aqui pra vocês, eu tô aqui em câmera, deixa eu clicar na camerazinha, aqui ó, eu cliquei na câmera, né, essa aqui é a minha câmera, né, tá aqui, ele tá em Eevee, infelizmente, eu, particularmente, gosto de renderizar em Eevee, né, mas não funciona, só em cycles. Se alguém sabe como funciona em Eevee, me fala aí, tá nos comentários, mas eu só sei fazer em cycles mesmo. Então, bora lá. Criou a sua camerazinha, né, e tal, aí você vai vir aqui em câmera, geralmente tá em perspective, né, você coloca em panoramic, ok? Ok? Aí, agora vamos colocar em cycles, a renderização. Tá vendo que automaticamente mostra aqui, ó, panorama, né, panorama, o tipo do panorama já mostra o fichee. Aí tem esse fichee e tem essa outra opção também, que é mais distante, pelo que eu percebi. Aí você vê de acordo o que é melhor, tá? Enfim, gente, é isso. A câmera fichar é isso aí. Ó. Tá vendo? Eu, particularmente, não gosto de renderizar em cycles, mas tudo bem, me dá uma certa agoniazinha. Mas é isso. Volta pra câmera. Tá vendo? É isso aqui. Renderizar em cycles. Deixa eu ver se renderiza rápido. É, provavelmente não vai renderizar rápido, porque é um cenário, né? A minha, sim, renderizou rapidinho. Mas, olha, é esse. Assim que se faz o iFish. Gente, é isso. Qualquer dúvida, migreta aí. É nóis. É nóis. É nóis.